Eu sei que você está esperando, eu não sei o que ele será melhor. É isso. É isso. É isso, é isso. É aquilo, é aquilo. Eu sei que ele está me amando. Eu sei que ele está me amando. E eu sei que ele está me amando. E ele está me amando. Ele está me amando. Obrigado. 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 Obrigado.